Desmascarando a farsa metralhadora do exército e a verdade do hospital em Gaza. Vamos falar das farsas hoje. Hoje vai ser o dia da farsa. A farsa, que é o Lula, a farsa de suas promessas, o Danone estragado, uma tremenda farsa, a farsa de tudo que está acontecendo no nosso Brasil, a farsa na ONU. Então a gente vai tentar mostrar pra você a farsa, que é esse desgoverno que nós temos hoje no nosso Brasil. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, porque no final desse vídeo eu vou tentar mostrar pra você um vídeo detalhado como realmente o que aconteceu no hospital de Gaza. Eu sei que a esquerda simplesmente são enganados. Nós da direita não. Nós procuramos saber o que realmente aconteceu. Nós pesquisamos, nós analisamos, nós corremos atrás da verdade. E isso que a gente vai mostrar, comprovado pra você toda a verdade, que tira a máscara dessas pessoas, desses idiotas funcionais, que estão sendo usados pela mídia lixo, que está querendo criar esse ódio na população. Nós queremos a paz, nós queremos a vitória do bem. E nós queremos que o mal termine. É bem simples assim. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Principalmente com aquele cara do bem, aquele cara bacana, o cara legal, que está aí sendo enganado, começando a questionar essas farsas que nós estamos vendo hoje. Vamos começar com a farsa do Lula. O Lula e suas promessas mentirosas que só engana a trouxa. Vamos lá. Vamos parar aqui um pouco. Eu tenho certeza que nesse caso não é uma farsa. Nesse caso, ele estava dizendo nós, ele e a esposa. Ele e a esposa e a quadrilha do PT, aquele pessoal lá em cima, eles vão comer picanha. Na verdade, nós vimos um vídeo essa semana do pessoalzinho do PT ali tudo comendo lagosta. Enquanto o pessoal que votou para eles nem comida tem. Mas eles todos comendo lagosta ainda tinham coragem de fazer um vídeo mostrando para toda a população brasileira os trouxas que estão pagando o salário dessa galera para comer lagosta na praia. Enquanto o petista nem trabalho tem. Então vamos voltar aqui. Prometeu, prometeu, prometeu. O que o jornalista está falando aqui? Espera aí. Para aí. O Brasil tem um estudo apontando que nove a cada dez brasileiros perceberam o agravamento da fome no país. Daniela Malman é quem vem conversar com a gente e trazer. Nove de cada dez? Perceberam um agravamento? Uou! Como é que é? Dá dó. Dá dó no coração de ver um país tão lindo, um país tão poderoso, com tanto potencial. É tipo você pega uma Ferrari, das mais tops de todas, pronta para correr, para ganhar uma corrida e você bota um cego para dirigir. Esse é o Brasil. Nós temos o incompetente dirigindo o Brasil. Nós temos o incompetente passando vergonha na ONU, se levantando contra os Estados Unidos e todos os países do ocidente, se aproximando aos países que são ditadores. E eu tenho certeza que tem vários esquerdistas que vêm até na nossa live aqui dizer isso mesmo. Estados Unidos tem que se unir à China, tem que se unir à Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Hamas. É o grupo deles. É isso que eles querem. Agora, é lavagem cerebral ou é burrice? Não sei, né? Mas vamos lá. Caraca, 40% sente falta de alimento em casa e 90% comprovaram que o Brasil tem que se unir. Essa piora, essa piora, 90% pesquisa deles. O povo petista dizendo a verdade sobre o PT. Por isso que você vê, eu tenho falado para as pessoas que aqueles que estão em cima do muro ou estavam em cima do muro, o pessoalzinho do nojinho estético, ele começa a ver o bolso apertar. Ele começa a ver a dor do bolso. Porque, infelizmente, tem que piorar para melhorar. Infelizmente, esse é o ditado horrível que nós temos que dizer. Porque se não piora, o cara, o zumbi, não desperta. Não desperta. Aqui nos Estados Unidos, eu já falei para você, Ah, o pessoal tinha nojinho estético do Trump, porque o Trump falava, falava, falava demais. Eu concordo, o Trump falava muito. Mas eu entendo que a fala do Trump não mudava o preço das coisas do alimento. Eu ia comprar a comida, estava barato. Eu ia ter um emprego, tinha emprego em tudo quanto é lugar. Você ia na loja de 99 centavos, estava 99 centavos. Agora tem o Biden. O Biden não grita, não tem nojinho estético do Biden. Mas você vai no supermercado, está tudo quatro vezes mais caro. E é a mesma coisa que está havendo no Brasil. Esse pessoalzinho, que tinha nojinho estético do Bolsonaro, porque o Bolsonaro gritava, agora ele está indo para o supermercado e falou, Oh, peraí. O Bolsonaro gritava, mas eu via no supermercado, eu podia comer. Cadê a picanha que o Lula prometia? Pessoal, deixa de ser trouxa. O Lula prometeu a picanha para eles. Nós, entre aspas, significava ele, a esposa e a gangue. Não, povo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Voltando aqui para a última palavrinha aqui, que é bonitinha. Aqui, vamos lá. 90% deles, sim, notaram esse agravamento da fome. 40% dos brasileiros afirmaram que sentem falta de algum tipo de alimento em casa. E 90% deles, sim, notaram esse agravamento da fome nos últimos tempos aqui no país. 90% notaram o agravamento da fome. Faz o L, faz o L. E aí você tem o Janones, né? O Janones. Olha o Janones aqui. Olha o Janones. Você pode falar para a dona de casa, do que quiser. Olha isso. Eu estou indo, nesse minuto, quebrar o estúdio. Eu vou entrar com o carro e vou derrubar o portão. Eu não vou assistir o que estão fazendo com a minha campanha, não. Eu não vou. Gente incompetente, burra! Não tem chave, não. Eles falaram que não tem chave do estúdio. Que ninguém tem. Eu estou indo lá, escuta o que eu estou falando. Grava. Eu estou indo quebrar o estúdio. Mas o que é mental do meu lado? Eles não estão falando de nada. É nada. Eu chamo o Márcio lá fora. Márcio, a chave do estúdio. Era para falar. Não sei não, eu vou atrás. Não está comigo não. E vira e vai para trás. Que merda que é essa? Como é que é um inferno desse? Quer ser prefeito de Trinitão daqui a dois anos? Só falo em roubar e em fechar a zona na hora que ganhar. Eu não quero do meu lado. Estou andando e falando de Deus dentro do carro. Eu quero arrumar prostituta para pagar boquinha de nós na hora que ganhar. Parece que faz para provocar. Para te tirar do sério. Não, não é, não. É o satanás. Não quer ter despojo. Quer roubar, quer ganhar 30 mil por mês. Quer roubar milhões em propina. Você pede coisa banal. Pega a chave do carro. A pessoa não dá conta. Eu não estou pedindo para criar um texto, para mandar para a gráfica. Eu pedi para pegar uma chave. Pega a chave lá para mim. Não dá conta. O que eu quero uma pessoa dessa? Para quê? Para todo mundo nessa campanha agora. Você está escutando agora. Essa merda acabou aqui. Eu vou sozinho até o... Caraca. O engraçado é que ele pediu para gravar. Agora, vamos ter uma repercussão? Vai acontecer alguma coisa com ele? Eu vi vários crimes. De vários crimes. Mas quando a esquerda faz, não tem problema, né? A esquerda comete esses crimes aí. Ninguém fala nada. Vários crimes aconteceram ali. Imagina a pressão das pessoas que trabalham com esse idiota. O bom é que ele pediu para gravar. Está gravado ele dizendo. Grava. Ok. Então já está legal. A esquerda é isso, pessoal. A esquerda é isso. Na frente é o amor venceu. Que eles lutam com todo tipo de assédio. Não, não, não. As assédio. Não há isso. Não há aquilo. Por trás. Ver as coisas que ele falou. Assédio total. Quer dizer... Cara. Merecia perder tudo. Mas, como é a esquerda... Vamos agora ao assunto mais importante. A questão da metralhadora. Olha só. Vamos entender aqui essa ação da metralhadora. E logo nós vamos deixar claro para você o que realmente aconteceu no Hospital de Gaza. Metralhadora do Exército furtada em São Paulo foram oferecidas por até 180 mil. Cara, 180 mil cada uma para as facções do Rio de Janeiro. Então eu falei para vocês que a gente tem que separar algumas coisas. Muitas pessoas falando. Fábio, será que essas metralhadoras têm alguma coisa que ver com o Hamas? Não. Tem a ver com a facção brasileira. PCC e todo esse comando vermelho. Esse negócio que tem no Brasil. Tem a ver com isso. Algumas coisas temos que deixar claro. Essas metralhadoras, muitas pessoas não sabem, elas não eram as metralhadoras que estavam novas, ativas. São metralhadoras que estavam com algum problema. Certo? Certo. Então eram metralhadoras que não estavam sendo usadas. Aquelas metralhadoras que tinham tido algum problema, eles colocam no escanteio. Só que, vamos entender, por que o crime organizado está pagando 180 mil por cada metralhadora? Porque, óbvio, ainda que essa metralhadora tenha algum problema, você pode comprá-la e consertar. Trocar uma peça aqui, trocar uma peça ali, e você tem uma metralhadora. E você tem algo que pode derrubar a helicóptero. Você tem algo que pode perfurar carros do caveirão. Você tem isso, e é isso que eles querem. E eu estava vendo matérias que uma dessas, desse tipo, já foi usada lá na fronteira. Agora, o que nós temos que colocar no contexto aqui é o Flávio Dino. Peraí, de acordo com o Flávio Dino, ele acusava os CACs por um aumento de armamento para essas milícias. Ué, mas peraí. Então, se ele usou isso, seria justo nós usarmos que o governo Lula está facilitando com que as milícias agora tenham acesso à arma? Porque o chefe do Estado, chefe do Exército, é o Lula. E o Exército está facilitando isso? Então, seria... Ok dizer isso? Já que ele disse que o problema é o CAC? Então, nós podemos dizer que o problema é o Lula? O problema é agora o que eles estão fazendo? Facilitando? Então, é inacreditável. Porque, de acordo com o Dino, agora que ele está querendo censurar os CACs, mudar isso, mudar aquilo, o pessoal do mal não terá mais acesso às armas. Porque, de acordo com esse idiota funcional, eles só tinham acesso às armas por causa do pessoal do CAC, o que foi uma grande mentira propagada por ele o tempo todo. Diga-se de passagem, em nenhum momento em seu Twitter o Dino tem a capacidade de dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Em nenhum momento, como os esquerdistas não têm. Hoje, várias pessoas que tinham nojinho estéticos, eles observaram que toda a esquerda, todos que apoiam o Hamas são do lado esquerdo. Não estou dizendo que toda a esquerda apoia o Hamas. Estou dizendo que, dos que apoiam o Hamas, todos são de esquerda. Você não encontra nenhum conservador apoiando o Hamas. Isso é fato, incontestável. E nunca foi tão bom para a direita, e tão fácil para a direita, mostrar o que a esquerda é. Tem um pessoalzinho do pessoal aí, querendo fazer palestra na Universidade de São Paulo, com o pessoalzinho do Hamas. É um nível. Tem pessoal do pessoal dizendo que ele apoia o Hamas mil por cento. Então você vê, o cara que não é um ignorante funcional, uma pessoa que tem uma lavagem cerebral como esses, a gente entende o diálogo. O diálogo é, primeira coisa, separa o Hamas de Palestina. Faz com que o povo da Palestina brigue com o Hamas. Seja contra o Hamas, porque o Hamas está destruindo o povo palestino. A culpa de tudo de ruim que está acontecendo na Palestina é o Hamas. É isso que eles têm que entender. Mas vamos terminar aqui com a matéria da metralhadora. Então você já sabe que eram metralhadoras que não estavam funcionando, não eram funcionais, mas qualquer pessoa pode arrumar, né? G1 apurou que a oferta para criminosos foi feita após o feriado dia 7 de setembro, semana antes do vazamento do furto. Policiais enviaram um vídeo do exército que enexou ao inquérito que apura o desvio. As 21 metralhadoras de grosso calibre furtadas no quartel de Barueri, na Grande São Paulo, foram oferecidas à maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O G1 apurou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro teve acesso a um vídeo que também foi encaminhado para o exército com a imagem de quatro metralhadoras, veja acima. A força incluiu imagens e o inquérito policial militar que apura o desvio do armamento. De acordo com as manifestações, a oferta das armas ofereceu há um pouco mais de um mês. Após o feriado de 7 de setembro, o grupo que furtou a metralhadora pediu por cada .50, 180 mil. Ao menos desde 10 de outubro, quando o furto foi tomado público, o exército tenta localizar e reencontrar as 13 metralhadoras calibre .50 e as 8 metralhadoras calibre .7.62, que foram levadas do local. Somadas, as armas pesam 500 quilos. E há a suspeita de que foram sendo furtadas pouco a pouco. Até esta quarta-feira, dia 19, 50 militares tinham prestado depoimentos aos militares. Há, na unidade, 160 militares que são mantidos enquartelados e impedidos de deixar o quartel. Claramente que isso tem que ser averiguado. A oferta da .50 foi feita a traficante William de Souza Guedes, o corola criminoso que atualmente comanda o complexo do Manguinhos na zona norte do Rio de Janeiro. É um dos homens de confiança dos chefes da facção do Comando Vermelho. Inacreditável. É uma coisa, sim, que é o Brasil. O crime está aí abertamente. E agora vamos aqui a uma das partes da matéria também muito importante. E aqui nós iremos mostrar para você um vídeo. E vou tentar traduzir esse vídeo para você. Você precisa assistir isso aqui para que quando os imbecis venham com esses argumentos idiotas, você tenha como... Você tem como refutá-los, né? Então vamos ver aqui o que diz ele aqui. Ele é um dos comandantes ali do exército de Israel e ele está simplesmente dizendo a verdade, mostrando para você pontos que são incontestáveis. até mesmo o presidente Biden nos Estados Unidos disse que sim, ele sabe e confessou que o míssil veio do outro lado, ou seja, do jihad islâmico. Olha só, vamos lá rapidinho. De 19 de outubro, né? É o 13º dia de briga, de guerra. Vou te dar um update do que está acontecendo. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo do que normalmente. Vai ser um pouquinho longo do nosso vídeo também. Vai demorar um pouquinho mais. Mas é muito importante que você entenda o que está acontecendo. Eu vou tentar mostrar para você e tentar refutar as mentiras que a mídia está espalhando. Incluo a grande mídia brasileira. Obviamente que já falaram que tinha sido Israel, etc. e tal. A primeira coisa, pessoal, que nós temos que colocar o pé no chão aqui é o seguinte. Eles querem comparar Israel com Hamas. Esse é o primeiro erro, a primeira questão vilã, a primeira maldade que existe. Não existe comparação. Israel é um país soberano, um país democrático, um país, um país, uma nação. Você não compara um grupo terrorista com uma nação. Não tem essa comparação. Entendeu? Não existe. Então a esquerdalha que quer comparar não existe isso. É o que a esquerda faz no Brasil. Eles querem comparar a facção criminosa com a polícia. Não existe essa comparação. Facção criminosa, facção criminosa, polícia, polícia. Não existe essa comparação. Bandidos e mocinhos. Dentro dos mocinhos pode ter alguma fruta podre. Sempre tem. Mas você não tem como comparar. Entendeu? E a mesma coisa. Um país democrático e um grupo terrorista. Não é comparação. É isso que a esquerda quer fazer. E você tem que já entender que não existe comparação. Como sempre, vamos ter uma imagem atrás que nos ajuda. Vamos usar a imagem atrás da gente para nos ajudar. Quando teve a explosão lá em Gaza, imediatamente toda a mídia deu a notícia que foi uma explosão no hospital e que foi de Israel. É isso que ele está falando. Mentindo. A mídia começou a mentir. Rápido para adotar a narrativa de Hamas. Usaram a linguagem de Hamas e o que Hamas disse que aconteceu. Então, imediatamente, eles culparam Israel por essa bomba que caiu, esse míssel no hospital. Claro, o pior de todos eles foi o Al Jazeera, mas... Todos foram rápidos para escolher o lado de Hamas. Mas conforme o tempo foi passando, a realidade começou a aparecer. E eu vou mostrar para vocês como que nós entendemos que isso foi uma grande mentira. Vamos entender o que nós sabemos hoje. Vamos ver a área. Vamos ver o vídeo à noite. O míssil. Você viu que o míssil teve um problema e explodiu. Você viu que o míssil teve um problema, você começou a ficar meio doido, e logo o míssil caiu e teve uma explosão. Aquilo ali seria a área do hospital. Agora você vê que a câmera, pessoal, está do lado de Israel. Então, não tem como Israel ter enviado esse míssil se a câmera está deste lado e você está vendo que veio de lá e caiu lá. Vamos olhar uma outra tipo de imagem. Essa é a nossa foto. Através de drones, tiramos essa foto. Nós tomamos essa foto minutos depois das alegações que nós causamos esse bombardeio. Então, obviamente, nós queríamos saber se a culpa é nossa ou deles, ou quem é que realmente, o que realmente aconteceu. Então, atirar, acertar um hospital é algo que a gente nunca iria fazer, mas temos que analisar para ver se foi um defeito nosso, algum erro nosso, para saber a verdade. Então, nós queríamos ser perfeitamente claros, saber o que realmente aconteceu. Então, indeed, nós queríamos saber se não foi um acidente, algum tipo de coisa, mas não foi nossa culpa. Queríamos saber a verdade. Investigamos todos os oficiais, até mesmo o mais alto, até o menor, para saber o que aconteceu. Então, nós temos todas as evidências para mostrar para você o que realmente aconteceu. Não é um strike de Israel, não foi Israel que atingiu ali a área do hospital, e nós vamos provar para você isso. Vou mostrar para você com fotos e vídeo o porquê realmente não foi Israel. Foi um míssel que foi lançado pelos islâmicos deles, né, do terrorista. Eles lançaram, o míssel não funcionou, caiu ali. E caiu no parking, quer dizer, no estacionamento do hospital. Não foi no hospital, como a mídia brasileira também mentiu. Não acertou no hospital, acertou no estacionamento. A primeira mentira já está aí. Todos nós sabemos que eles disseram que acertou o hospital. E é mentira, não acertou o hospital, acertou o estacionamento do lado do hospital. Isso é uma foto antes do acidente, antes do míssel, antes da explosão. Você tem uma ideia do layout, tem uma ideia de como é que está. Aqui está o hospital. O hospital está aqui, do lado direito. E aqui no quadradinho é o estacionamento. E aqui é depois da explosão. E aqui, o hospital... Então, isso aqui é um thermal view, quer dizer, uma visão térmica. Então, aqui é onde estava o estacionamento e aqui onde foi atingido. Você pode ver que o hospital, algumas telhas quebradas, mas realmente foi no estacionamento. Então, isso aqui é um thermal. Então, ele está dizendo o seguinte, que o que é quente tem uma visão diferente. Então, você pode ver que aqui está mais escuro, porque aqui está quente. Então, a visão é mais ampla, mais escura. Opa. Voltei ali, peraí. Deixa eu tentar voltar de novo. Um. Peraí, peraí. Não sei o que aconteceu aqui. Vamos lá. Depois da explosão. Esse é um thermal view, meaning that heat has a different color from stuff that isn't hot. And you can see that there's a distinct concentration here of heat, because there was a fire. This was taken a few minutes, quite a few minutes after the impact and after the fire. And we can see that this area is quite black. Aquela área está bem escura ali, por causa que houve fogo. E essa visão do drone, que é uma visão de termo, ela vê o fogo, vê o calor. Então, ela conseguia ver ali, por isso que ali está mais preto. Aqui é exatamente o lugar onde esse míssil caiu. E o ground zero. O que eu estou vendo aqui, mais ou menos, uns 15 carros foram afetados, e lá pelo místico. Eu vejo fogo, mas o que eu não vejo é corpo. Olha só. Então ele está vendo os carros, ele está vendo os carros queimados, os carros danificados, mas ele vê, não vejo nenhum cadáver. Olha só a mentira que eles armaram o pessoalzinho do Arramas. Se 500 pessoas realmente foram mortas, pessoal, essas imagens são filmadas 24 horas por dia. Então isso aqui foi exatamente depois da explosão. Entendeu? Então isso aqui eles estão vendo, porque eram aquelas imagens de câmera. Então ele está dizendo, se tivessem 500 pessoas mortas aqui, ou 471, que é o último update do Ministro do Hamas Controlo da Saúde em Gaza, onde eles estavam aqui? Isso é apenas alguns minutos ou alguns momentos depois da bomba ter caído. Cadê os corpos? Cadê os corpos? Se eles realmente estão aqui, cadê os corpos? O fogo impactou e o fogo erupou. Cadê os corpos? Não foi no nosso sentido. Eu não tenho essa resposta. Cadê os corpos? Cadê os corpos? As respostas para isso devem ser provididas por Hamas ou a Ministro do Saúde de Gaza, run by Hamas, ou by jornalistas. Então você vê, quem tem que dar a resposta seria o Ministro da Saúde, que no caso é do Hamas, ou o Hamas. Ou os jornalistas ali dentro. Que estão dizendo que somos nós. Se muitas pessoas realmente foram mortas, cadê os corpos ali? Eu não realmente entendo isso, mas talvez isso é apenas eu. Vamos continuar. O vídeo continua a rodar e vemos a área. E nesta local aqui, o que podemos ver é, novamente, a concentração de calor. Há uma comparação entre a local antes da explosão e depois da explosão. Uma comparação do antes e depois da explosão. Just to show you how it looked before and then after. Então, before, lá de cá e depois do lá de lá. Again, the picture of the explosion site. And you can see that here in this picture, white signifies heat. And you can see that this was a center of it. Now comes a very important part. Agora vem a parte muito importante. If you look at it again, and if I go forward and we'll see the screen, you'll see that there is one thing missing, which is very important when it comes to understanding what actually is in the ground. It may be difficult to see from there, but we'll have another one better picture. But in this area, what you don't see, 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 is a crater. It's a crater, a crater, a crater, a crater, a crater, like the bombs that we use, hits the ground, it creates a very big crater. As bombas que Israel usa, bombas poderosas, então quando cai, ela cria um buraco, um buraco. Então você pode ver a imagem ali perto da mão dele, do lado direito, você vê um buraco. E do lado esquerdo, você não vê nenhum tipo de buraco, mostrando que não é a mesma bomba. Dependendo do tamanho da munição, seria maior o buraco feito por ela. Vou te mostrar um exemplo. Vou te mostrar alguns exemplos das bombas de Israel. Isso é uma foto tomada hoje, o dia depois. Isso não foi uma foto que nós tomamos, uma foto que eles tomaram. Jornalista em Gaza. Você pode ver a cena depois. Depois que eles limparam a área. Se você está reparando, essas imagens que você vê, é exatamente igual às imagens que você vê quando esses mísseis chegam em Israel. Quer dizer, é destruição, é incêndio, mas também não tem buraco. Entendeu? Você vê a diferença do armamento de Israel e do armamento deles. De Israel, é uma bomba que não causa incêndio, porque chupa todo o oxigênio e cria um buraco. E já o armamento dos terroristas cai, não cria nenhum buraco e cria incêndio. Isso é o que nós vemos em Israel quando as rocas impactam. Nós não vemos brancos gigantes, porque... Quando cai em Israel, a gente não vê um buraco gigante, a gente vê exatamente isso, fogo. Não é uma bomba tão potente como é de Israel. Israel tem bombas muito potentes. Os terroristas são bombas que não são tão potentes, por isso não fazem essa cratera. Em Israel, você vê carros pegando fogo, coisas pegando fogo, mas você não vê os buracos. Quando um mísseis cai, pega fogo. Quando bombas caem, não pega fogo. Eu expliquei para você. Chupa o oxigênio e cria esse buraco no chão. Eu nunca tenho fogo quando cai a bomba, no caso. Olha só, vou fazer um zoom aqui para você ver. Olha a foto. Olha a foto. Carro de fogo. Isso é o que acontece quando o Israel joga uma bomba. Um buraco. Você está vendo a diferença? Buraco. Por que não tem o buraco? Porque não foi de Israel. Porque a bomba não faz aquele incêndio, a bomba faz aquele buraco e os mísseis dos terroristas pegam fogo. Você pode olhar todos os mísseis deles que caíram. Em Israel, você verá que é exatamente o mesmo cenário. Fogo, um buraquinho bem pequenininho para a explosão pequena, porque a quantidade é fraca, diferente do que acontece em Israel. E você vê que todos os prédios ao redor estão intactos. Se uma bomba de Israel realmente caísse ali, todos os builders também teriam defeitos. E se a bomba caísse ali, todos os prédios ao redor teriam quebrados também. Então é mais uma evidência das muitas que eu estou mostrando que não foi Israel. Foi o Islâmico Jihad que jogou esse míssel. Vou te mostrar outra coisa. No momento do evento, nós conseguimos exportar essa imagem, esse gráfico. No nosso radar, conseguimos detectar isso pelo nosso radar. O desenho não é tão claro, porque não é um desenho que a gente mostra para o público, é um desenho para técnicos, né? A ponta vermelha é onde os mísseis dos terroristas estão saindo. Aí vai demorar cada vez mais, cada vez que eu aperto assim, fica difícil. Onde é que estava? Onde é que estava? Eu acho que há algo mais. Aqui. O momento do evento... Tô com uma bolinha vermelha ali, onde está os mísseis? ...a gente exporta esse gráfico do nosso sistema radar. É por isso que parece um pouco sketchy, porque não é feito para o display público. É um sistema operacional. O redor é onde as rocas foram lançadas, e o redor é onde o hospital está. E, como você pode ver, houve uma barragem de rocas, e você pode ver que no vídeo... O momento do evento foram vários mísseis, você pode ver as linhas brancas, são vários mísseis que foram lançados. Aquele foi o lançamento que causou um dos mísseis cair no hospital. ...muitas rocas foram atiradas, um deles foi atirando, mal funcionando, explodindo, e depois explodindo... Você pode ver que, por exemplo, aqui está o hospital. Então, eles estavam atirando em cima, em direção do hospital. Todos passando por cima do hospital e indo direto para Israel. Aí, um deles falhou e caiu ali no hospital. Isso foi o que aconteceu. Quer dizer, então, está provado que não foi Israel, o que aconteceu foram eles, e eu fico triste em saber que a grande mídia toda acusou Israel sobre tudo isso. Aqui ele tem mais uma coisa que ele mostra aqui, ó. ...a escola, as ruas, as quadras, são rocket launches. E você pode ver as camadas das rocas que estão sendo lançados. Agora, vamos olhar isso de um ponto de vista diferente. ...tá vendo? Ali eles vão jogando os mísseis em direção a Israel. Aqui ele vai mostrar um lado. Você vê, eles sabem onde está o míssil, mas eles não conseguem, por exemplo, destruir aquele míssil ali porque ele está entre hospital e entre escola. Você vê que os vagabundos, eles fazem isso para Israel tentar destruir os mísseis e causar mortes de inocente. O próprio terrorista é isso. Então é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Se você quiser esse vídeo depois, eu posso mandar para você tentar traduzir, porque o vídeo está em todos os lados, mas ninguém está traduzindo para você. Então o nosso trabalho aqui é tentar traduzir para você entender bem mesmo o que aconteceu. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às seis da manhã, sem falta. Tchau, tchau.